Quer saber o que os VJs estão esperando? A sua ligação! Com o novo Portal de Voz da MTV você pode deixar um recado para os VJs, participar do chat e de quebra contar seus segredos no nosso confessionário. É só ligar do telefone fixo ou celular para 0 operadora 11 80 80 8888. Entre agora no Portal de Voz da MTV. Tchau!